Como saber se o grau de ansiedade que eu tenho é fora do normal? Diane, uma pergunta simples pra você. Você pode fazer o teste no vídeo que eu vou pôr aqui como sugerido no final, tá? Mas um simples exercício que você pode perceber é... Peraí. Eu tenho... Eu tenho... Eu sou prejudicada no meu trabalho, na minha carreira, pelos meus comportamentos? Por conta da ansiedade? Sou. Às vezes, numa reunião, eu não sei esperar a hora certa pra falar. Eu sou prejudicada na minha vida pessoal, como a pergunta que a gente viu aqui agora há pouco. Quem que foi? A Scarlett perguntou, né? Ela tá lá ansiosa pra falar com a pessoa que ela gosta e ela acaba estragando tudo porque ela não espera a hora certa. Eu tô sendo prejudicada na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos afetivos, familiares, na minha própria saúde, por conta da ansiedade? Aditou. Então, você já sabe que ela tá num nível que não é saudável. Todos nós sentimos ansiedade. Todo ser humano sente ansiedade. Ansiedade é um sentimento natural que a gente tem. O que acontece é que, muitas vezes, nós sofremos demasiado por conta dela e ela gera prejuízo. E a gente precisa aplicar essas técnicas que eu tô compartilhando aqui com você, tá? E aí 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 Obrigado.